Olá pessoal, meu nome é Lucas Coitinho, este é mais um vídeo do meu canal e no vídeo de hoje a gente vai reagir a Dulce Maria cantando no Paris da 2000S Pop Tour antes de qualquer coisa se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, ativem todas as notificações sou muito fã de RBD, Ana e Dulce Maria e vamos conferir aí, eu não achei em boa qualidade os vídeos da 2000S Tour mas se vocês quiserem que eu reaja a outra música ou acharem melhor qualidade podem me mandar também pra reagir, a gente vai reagir primeiramente a No Paris mas podemos reagir aí ao show completo, no caso as partes da Dulce ou se vocês gostam de algum outro artista que estava na turnê posso reagir a partir deles também, é só deixarem os pedidos aí nos comentários, tá? Então bora reagir no Paris, Dulce Maria 2000S Pop Tour começa com ela falando ali, pra quem não viu gente, ela fez o cabelo da Roberta Pardo ela reproduziu ali novamente o cabelo da Roberta Pardo pra quem não sabe também, a 2000S Pop Tour é uma turnê onde eles reuniram ali é uma turnê mexicana, no caso lá do México, acredito que seja só no México onde eles reuniram, ou é só um show, não sei também eles reuniram ali os principais artistas dos anos 2000, num show uma ideia muito bacana, né? Se fizessem isso aqui seria massa pra caralho legal pra caralho mas enfim, vamos conferir aí no Paris então eu não sei se vai ter alguma gravação profissional mas o que me deixou meio assim, que eu não gostei muito, é essa questão, né? não tem nada bem gravado, o áudio tá ruim tá bem difícil de reagir, né? ó, aqui ela tá falando ainda, vou passar direto pra música porque já não dá pra entender nada, né? espero que a música dê pra entender ó, agora começa a música amo demais, gente pelo que eu entendi, então todos cantam a música no caso, não é ela só cantando sozinha é todos cantam a música, no caso juntos que eu entendi, então todos cantam a música que eu entendi, então todos cantam a música que eu entendi, então todos cantam a música sempre alça a voz como eu falei, tá bem ruim de ouvir mesmo, né? tá bem ruim o áudio, bem ruim o vídeo então assim, se vocês quiserem e tiverem um vídeo ali, já me botem nos comentários que eu posso reagir a outros vídeos mas ficou bem ruim de reagir porque não tem qualidade, né? ó, maravilhosa não parece nunca de soñar não parece nunca de soñar olha que voz, gente olha que voz, gente não parece nunca de soñar não parece nunca de soñar mas não parece a voz é que uma voz de música que usa o Virus foi umós XXittisto depois na、i? na,i? não parece não parece não parece que se não A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL